Hoje, KNCR sim foi hoje, 1,10 dentro do esperado, inclusive uma coisa que se vocês observarem é o rendimento mais, eu diria assim, tangível para o fundo. Eles estavam pagando um pouquinho, usando um pouquinho de reserva, tanto que o último rendimento foi 1,20, mas 1,10 me parece o mais normal para o KNCR, tá bom? Urca, inclusive fiz uma live recente com o gestor, o Caio, Urca, caiu um pouquinho para o 1,13, um pouquinho não, bastante, mas como a gente até falou lá na live, se você olha a linha de correção monetária, ela cai muito, cai muito, então é muito importante que vocês entendam, fundos que estavam pagando milhões de reais de correção monetária, 10, 15 milhões de reais de correção monetária, agora baixando para quase zero, então boa parte desse rendimento fica sim impactado pela queda na correção monetária, então não tem jeito, a deflação fazendo aí esse ajuste no patamar de distribuição, tá? Veritar, um real, mantido um real por cota, o fundo segue em emissão, tinha um pouco de reserva acumulada, assim como o Becri, o Becri também 1,10 caiu um pouquinho, não foi isso? Becri 1,10, deixa eu só conferir aqui. Alguns fundos que tem uma carteira, às vezes, um pouquinho mais antiga, conseguem se segurar bem, é, não, desculpe, Becri 1,00 também, Becri 1,00 por cota, igual Veritar, né? Então, fundo que tem uma carteira, às vezes, um pouquinho antiga, com alguns CRIs um pouco mais antigos, ainda também conseguindo se segurar pela média ali de 12 meses de reconhecimento de inflação por competência, se segurando um pouquinho, né? Então, fundos mais novos sentindo um pouco mais do que os fundos mais antigos. usados basicamente pelo formato da composição da carteira, nada de mais, nem mais, nem menos. O Tegar caiu um pouquinho aí de 1,59 para 1,55, mas, como a gente já vem comentando com vocês, o Tegar é um fundo que, antigamente, ele tinha uma exposição muito grande a CRI, então ele sentiria, se ele não tivesse ajustado mais para desenvolvimento, ele sentiria bem mais agora essa deflação. Como ele virou mais para desenvolvimento, ele está passando bem pelo cenário de deflação, assim como o MFI também, pagando aí 1,11, desconto, desculpe, se segurando. Então, tanto o MFI quanto o Tegar, dois fundos de desenvolvimento, que bem lá no passado tiveram muita exposição à CRI e hoje conseguindo aí passar melhor por esse cenário, esse contexto deflacionário. OUJP 1,20 também fiz live relativamente recente com a gestão, o modelo de distribuição deles tem essas inflações retidas, então estão conseguindo se segurar melhor, assim como o CACR11 também conseguiu se segurar, então bem interessante isso aí. A RBVA teve um pequeno aumento, inclusive vendendo ativos, um pequeno aumento para 1,07, deixa eu só conferir, 1,07 mantido, desculpe, 1,07 mantido, RBVA mantido. BARI mantido R$1,00, também é um fundo que tinha acumulado reservas, está se segurando. HGBS mantido R$1,35 dentro do Gardens, o fundo também tem bastante reserva acumulada, praticamente um mês de reserva acumulada, então está se segurando muito bem e deve ser mantido, tá bom? Mas antes de encerrar, eu quero falar para vocês, por favor, aqui no link da descrição tem um, aqui nos comentários tem o link da Black Friday e também tem o QR Code aí para vocês acessarem, tá bom? Então, por favor, acessem aí que a gente tem várias surpresas para vocês.